e salve galera estou aqui agora para mostrar vocês como prometido no outro vídeo é mostrar tudo sobre o carro e compramos agora por tempo porque e falar sobre tudo sobre o xerri que tem medo de ter um carrinho desse aqui adquirir um xerri xerri que que é vou fazer esse vídeo para mostrar o máximo que eu puder mostrar e as vantagens que tem desse carro aqui de ter um carro desse custo benefício custo benefício dele é muito bom é um carro barato e completo de tudo e muita gente critica carro chinês por ser um carro falam que quebra muito peça é muito cara pode pode ser que alguns carros chineses pode possa ter todos esses essas não qualidade também de ter um carro peça cara e difícil de achar peças ruim só que essa especificamente o qq é um carro muito bom e vou mostrar aqui o que eu já adquiri de conhecimento meu pai tá aqui mexendo aqui que a gente vai trocar amortecedor é o que eu adquiri de conhecimento sobre esse carro meu pai já teve dois carros desse meu pai já teve dois carros desse aqui acabei de cuidar um carrinho desse aí também por causa pelo preço e pelas vantagens que ele traz as traz benefícios para quem compra um carrinho desse aqui então galera já tinha um amortecedor aqui bom o que quer que eu sei que é o original do que que tem aqui um cofap de fusca o de fusca dá certinho acabei de comprar esse aqui zerado de fusca e a diferença de ele só o curso dele que é um pouco menor do que tem um pouquinho maior a diferença essa aqui é a diferença mas a borrachinha tudo tudo é a mesma coisa então a gente vai fazer essa troca aqui galera outra coisa aqui ó você tendo ferramenta é que a ferramenta claro temos passinho de casa a ferramenta você troca um outro carro mantido aqui ó é muito fácil trocar isso aqui tá frouxa aqui puxa pra cima tava bem apertado né já deixei frouxa a porca é uma porca é uma porca soldada na arma ali no carro e outra porca um outro no parafuso colocado e já prende o amortecedor dele aí olha o amortecedor como tá galera tá o osso pó da gaita só o pó da gaita mesmo nossa aí fácil de tirar mas só que pra tirar ele tem que ter a tal da chave 18 se não tiver um 18zinho aí tu não tira não olha a diferença olha o amortecedor como tem que ser maluco o amortecedor tá só o bagaço o carro fica igual a gelatina perigoso pra caramba vai ter um acidente basicamente aqui ó amortecedor novo aí vai estar lá em cima lá um parafuso fixo deixa que eu põe pai pode soltar vai encaixar em cima do parafuso já encaixou botou a porta lá aí bota aqui ó parafuso aqui embaixo colocou parafuso aqui tá morta galinha tá aí ó molinho de botar o amortecedor do que que ele tá bem sujo olha olha como tá aqui ó ó bem sujo o tapete dele tá bem sujo peguei ele bem sujo ainda não tive tempo de limpar ele que nasceu meu filho nasceu agora o rael e tá difícil de ter tempo para dedicar o carro aí dá para ver aqui ó que o ar condicionado dele gela muito bem tem o ar quente o rádio dele funciona bem também é outra coisa também que é ruim os alto-falantes não são de boa qualidade é bom sempre trocar eu vou trocar os alto-falantes se aumentar muito ele começa a roncar peguei com 78 mil rodados porém o carro tá muito inteiro de lataria não tem morsa não tem arranhões na pintura e essa foi uma vantagem muito grande vou mostrar aqui rapidamente para vocês única parte ruim desse carrinho aqui são coisas bobas né é bem 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 que nem fui muita coisa não só vamos dizer assim é essa porta aqui geralmente vamos votar se 90% todos os que que todos os que que existe ele tem esse problema que analta que fechou bem agora até que tá fechando que porque eles não fecham bem essa porta aqui tem que dar uma batidinha mais forte até que tá fechando aí aí fica assim ó parece que a borracha dele é dura a daqui também ó do motorista lá não fecha não sei se é regulagem também mas só bater um pouquinho mais forte ela já fecha são coisas bobas esse aqui é a série de banquinho de couro tá tudo sujo o banco tá bem sujo mesmo o painelzinho dele tá bem inteirinho é outra coisa ruim desse carro aqui pessoal sempre queixa bastante essas peças são essas pecinhas aqui olha a pecinha daqui ela sempre quebra essa aqui já tá quando o cara quando eu comprei do rapaz aqui já tinha essa aqui que ele comprou essa aqui não é original dele mas cabe perfeitamente aí trava aqui né ó só que eu vou ter que comprar outra porque eu fui mexer nessa aqui original quebrou é muito sensível é a única que eu acho ruim são pequenos detalhes esses detalhes aqui não são nada porque o carro é carro é muito bom de mecânica a mecânica não tem fui né outra coisa que acontece muito com esses carros esse paninho aqui ó ele desmancha aí fica essa coisa horrível que ele ficou aqui ó paninho chinês aqui são probleminhas que eu acho muito bobo que é fácil de consertar que vale a pena ter um carrinho desse vale muito a pena ter um carrinho desse muito a pena mesmo agora vou mostrar rapidamente aqui o carro como está o estado do carro eu não limpei ele ainda não arrumei olha o estado do motor do carro nunca limparam esse motor aqui olha o estado desse motor nossa tá imundo falam aqui que o motor é 1.3 litros olha 1.3 cilindradas não documenta 1.1 mas aqui fala 1.3 e eu creio eu que sai do motor também não duvido que ele é 1.3 não que o carro anda muito anda muito anda muito mesmo faz muita gente passar vergonha na estrada esse já veio com as calotinha orbitais calotinha e aqui perto de dentro aqui vou pintar essa parte de dentro de preto para sobressair mais a roda né e depois creio eu que eu dou uma pinta uma uma polida nesse carro aí vai levantar muito brilho dele vai melhorar muito então galera é esse carro aqui eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês conforme a gente for lançando os vídeos mostrando para vocês esse aqui eu vou fazer vou dar uma modificada nele para para dar uma também não pode botar não enfeitar muito pavão para ficar igual carro de baiano o negócio é dar uma modificada nele básica bem básica mesmo para não ficar o carro já não é um carro lindo aquele carro maravilhoso esportivo lindo não é é um carrozinho bem simples chinesinho mas ótimo muito bom mas dá para melhorar ele a estética dele dá para dar uma atunada aí na estética dele dá uma melhorada bem nele ficar bem legal são coisas básicas nada de espalhafatoso claro e aqui nesse carro eu vou fazer eu vou fazer aqui deixa eu virar a câmera aqui esse farol aqui esse farol que basicamente ele tem que dar uma polida né dá uma polida mas ele tá bonito não tá feio eu vi na internet também um cara que pegou essa parte cromada que ele pintou de preto aí ficou tipo aquele farol máscara negra ficou bem bonito mas eu não vou ter coragem de abrir esse farol não deixar ele quietinho eu só vou dar uma polida nele e colar uma película tem umas películas de proteção e fica bem bonito também uma película que é meio camaleão meio é um negócio bem legal bem interessante eu vou botar aqui na na edição do vídeo que eu vou botar para vocês mostrar essa película aqui essa gradezinha que eu já encomendei película a calha a calha dele tá quarenta e pouco reais cinquenta reais sei lá é bem baratinho botar a calhazinha dele que a calhinha calha de chuva nas portas nas quatro portas é basicamente isso só essa tomada que eu vou dar nele só mais só isso para não ficar muito quando cheguei eu vou botar esse carro só com esse detalhezinho aí e no máximo no máximo vou dar uma polimento na lanterna também que já tá meio amarelada aqui tá meio com um negócio aqui vou dar um polimento e vou botar uma uma película também aqui de proteção então galera então não deixe de se inscrever no canal deixe seu joinha se você gostou desse conteúdo aqui do canal e é isso aí galera valeu até o próximo vídeo foi